Fala, galera! Beleza? Davi, colecionar os jogos aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom, galera, hoje eu vou estar trazendo, tá, o review pra vocês dessa figura aqui, tá? Do Monkey de Luffy, né? Ou Luffy, como vocês preferirem, né? Né? A coleção One Piece, beleza? Essa coleção, galera, não é uma coleção muito articulada, tá? Mas... É uma coleção que... Cabe, né? No bolso, né? No colecionador, entre aspas, né? Então, sem mais relação, bora pro vídeo! Enfim, galera, antes de mostrar a figura em si, do Luffy, né? Eu vou mostrar aqui a cartela, beleza? Ou o verso da cartela, como vocês preferirem, tá? Aqui, ó. Distância aqui um pouquinho. Essa aqui é o verso da cartela do meu Luffy, tá? É uma arte bem legal do que mostra, né? O Luffy pós-time skip, o Lau e a Nami também pós-time skip. E aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, é o Zoro, pós-time skip, já sem um olho, né? E o Sabo e o Ace. Galera, eu vou ser completamente sincero com vocês. Mas antes disso, ó. E aqui a lateral mostrando o mapa. Muito da hora pra fazer um cenário. Mas enfim. Bom, galera, o que que eu falei que eu ia ser sincero com vocês? Galera, eu comecei a assistir One Piece ano passado. Assisti todo o live action. Todo muito bom. Recomendo demais. Melhor live action. Melhor que Dragon Ball Evolution. E isso aí não tem nem comparação, né? Qualquer coisa é melhor que Dragon Ball Evolution. Nem qualquer coisa, né? Mas enfim. Bom, galera. E eu já tô praticamente no final da primeira saga. Infelizmente, eu assisti uns episódios aí que não são canônicos. Ou são fillers, né? Que, entre aspas, não são canônicos. Mas enfim. Depois eu trago um resumo aí mais detalhado de One Piece. Até comprei alguns mangás de One Piece. Se vocês quiserem, depois eu mostro pra vocês. Alguns eu já me desfiz, né? Eu já vendi. Mas enfim. Bora aí mostrar Monkey de Luffy. Bom, galera. Como essa figura não tem nenhuma articulação, né? Eu vou dar aqui um 360, tá? Um giro 360. Pra vocês verem ela mais detalhadamente, tá? Essa aqui é a cicatriz que ele ganha, né? Aposta em me skip. Ainda vou demorar pra chegar nessa parte, né? Mas vou chegar. Meu desafio é chegar até o final desse ano, né? Porque uma pista tem o quê? Mil episódios. Roupa detalhada da Luffy, né? Essa bermuda, né? Mostrar mais de perto aqui pra vocês, ó. Isso aqui eu acho que é uma blusa, um lenço. Eu não sei o certo porque eu ainda não cheguei nessa parte, né? Do anime. Que é bermuda, né? Uma das tradicionais bermudas rasgadas, né? Curtas que o Luffy usa, né? Bom, aqui o meu tá meio sujo, né? Que eu acho que era de tanto ficar na estante, mas enfim. Os tradicionais chinelos, né? Do nosso querido monte de Luffy. Os furos aqui, vocês devem se perguntar pra quê que é? Pra botar em base, pessoal, tá? O ideal é você sempre deixar esse Luffy em uma base. Aqui, ó. Tão vendo que tá meio solto? Então, o meu já veio assim. E não é só o meu, tá? Não é só o meu. Eu acho que são quase todos dessa coleção que são assim, tá? Vou colocar aqui no rosto do Luffy. Beleza? O chapéu de palha dele tá muito da hora, tá? Muito legal mesmo esse Luffy, pessoal. E pra vocês terem uma comparação, uma comparação de tamanho, eu trouxe aqui o nosso querido Homem de Ferro Marvel Legends, que já teve review aqui no canal. É só vocês pesquisarem na aba de reviews da Marvel. E trouxe aqui também um outro personagem de anime muito conhecido com o nome de Goku. Sim, pessoal. Esse aqui é o Goku definitivo da minha coleção, apesar dele também ser uma estátua e não mexer nada. Pra vocês terem uma noção, né? De comparação de escala e de tamanho, né? Pra vocês verem que o Luffy fica perfeito perto dessa escala aí. E galera, nesse review eu queria fazer um desafio pra vocês. Comentem aí abaixo nos comentários, tá? Qual desses dois aqui vocês acham que ganharia num duelo, pessoal? É exatamente isso. Quem vocês acham que ganharia num duelo? Monkey de Luffy ou Goku? O rei ou príncipe do Saiyajin Zobedita, né? O eterno Saiyajin. Comentem aí abaixo quem desses dois camaradas aqui vocês acham que vence um duelo. Beleza? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like. Compartilhe aí com seus amigos que gostam de One Piece, Marvel, DC, de todo esse mundo geek, né? Que é um mundo tão amado aí pelos fãs, né? Do mundo geek. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Falou! E em breve mais reviews de One Piece. Tamo junto! E aí E aí E aí E aí